O corpo, ele realmente, ele apresenta os sinais com o tempo, se a gente não cuidar, enfim, sem dúvida. Como é que foi o susto da trombose? Em 2014, eu... Já era reflexo, você acha? Não, eu acho que foi algum fator externo, que eu já fiz todos os exames, inclusive acabei de ser liberada do anticoagulante. Amém! Amém! Mas se eu tiver Covid, que nunca tive... Nunca pegou? Nunca peguei, acho que eu tenho o corpo fechado. Graças a Deus. Ou pegou e não sabe, né? Só se foi assintomático, não sei, mas já fiz uns 15 testes, nunca deu positivo. Mas, enfim, eu... Tava falando da trombose. Em 2014, eu tava dirigindo de volta de Parnaíba pra cá com os meus filhos, o Joel, o Sonho e a Tiziane, a gente tinha viajado junto pra Parnaíba, e eles vinham na frente, eu cheguei em Parnaíba na sexta com dor de cabeça, sempre tive muita crise de enxaqueca, cheguei com dor de cabeça, sábado com dor de cabeça, domingo com dor de cabeça, nada passava, fui pro hospital lá em Luiz Correia, tomei uma medicação na V, não passava, e na segunda de manhã a gente começou a voltar. E aí, quando chegou em Piracuruca, eu falei, Joelson, eu não tô bem, vou tomar aqui uma outra medicação, se eu sentir alguma coisa, eu paro, e você leva o meu carro. Tava só eu e os meus dois filhos, e ele adicionando no carro dele. E entre Capitão de Campos e Cocal, mais ou menos, aí aconteceu, assim, aquela dor que foi insuportável, eu puxei logo o carro pra acostamento, parei, eu não conseguia mais abrir os olhos, ele veio correndo, eu fui pro outro carro, começou a chover, quase que a gente não chega em Campo Maior, eu brigando com a Tiziane. Cheguei em Campo Maior, o médico, que aliás, eu nem lembro o nome, também não faço questão de lembrar, nem olhou pra minha cara, mas me deu uma medicação lá, eu dormi um pouco, até chegar em Terezina. Esse período que você, de Campo Maior, esse período, né, que você sentiu a dor até o hospital, deve ter passado... Não, foi desesperado, mas eu não sabia, na minha cabeça eu tava tendo só mais uma crise de enxaqueca, eu não tinha noção do que eu tava sofrendo uma trombose. Teus filhos preocupados é, ou era comum a dor, aspas, né? Aquilo que eu sentia, os sintomas que eu sentia, das náuseas, dos vômitos, da dor, da dor fortíssima, tava acostumada a sentir, eu sentia sempre, pra hospital milhões de vezes. Milhões de vezes, foi pro hospital, chegava lá no hospital, eu já dizia pros médicos, doutor. Não percebeu nenhuma diferença? Então, aí é que vem a questão, Kilsson. Isso foi, eu cheguei em Terezina na segunda, na terça, a dor persistiu. De terça pra quarta, que foi de 14 pra 15, do dia do aniversário do meu filho pro dia do aniversário do meu pai, a dor mudou de padrão. Quando a dor mudou de padrão, porque a dor do enxaqueca é aqui, quando ela veio pra cá, eu liguei pro meu médico, Daniel França. Doutor Daniel, tem alguma coisa errada, corre e vai pra, vai fazer um exame de imagem. No meio do caminho eu falei, eu não vou fazer exame de imagem, eu vou pro hospital, não tô aguentando, tô desesperada. Era uma dor insuportável. E aí já lá no hospital de São Marcos, ele agilizou tudo e graças a ele também a agilidade de toda a equipe, porque como eu, nós temos sete seios venosos cerebrais. Desses sete, meus quatro, por onde entra o sangue, já estavam completamente coagulados. Caramba! Então, se não tivesse sido muito ágil o atendimento, eu teria tido uma AVC, que foi uma espécie de AVC à trombose, eu teria tido um AVC hemorrágico, teria extravasado no meu sangue, o sangue na minha cabeça, eu teria morrido, eu teria ficado com muitas sequelas. Ou, mesmo sendo um AVC isquêmico, eu poderia ter ficado com sequelas e não fiquei. Então, foi um susto muito grande. Na hora do diagnóstico, você pensou em... Eu só soube do diagnóstico, acho que, quando eu saí do hospital. Sério? É, eu fiquei um dia na UTI, aí depois ele falou, olha, a gente tá tratando, coagulou e tal, não sei o que, mas a gravidade em si do diagnóstico, eu só soube depois que eu saí do hospital. E aquele fato mudou um pouco a tua rotina e dizia assim, eu preciso dar mais valor a isso? Rapaz, sabe que não? Sério? Não. Não mudou. Minha esposa esteve na perna, depois da nossa filha. Ela deu um estágio mudado, é por isso que eu tô te perguntando. Então, eu comecei a investigar, passei seis meses tomando anticoagulante, depois de um tempo o médico quis me investigar pra lupus, fui pra lá em São Paulo, fiz outros exames, achei que podia ter alguma doença autoimune que pudesse facilitar a coagulação, investiguei um monte de coisa, mas aquele episódio em si não parou assim, meu Deus, eu podia ter morrido, minha vida vai ser outra. Não, não teve isso, acredita. Caramba. Não teve.